Aqui, o seu desafio é o ponto de partida e a chance de criar projetos que fiquem na memória. Um ponto de vista formado por diversos olhares buscando fora do comum e o impactante. Somos o ponto de fusão entre as marcas e o mundo. Conteúdos multissensoriais, para ser multicanal. O ponto de provocação para mover ideias e fazer acontecer. Faro.agência. Eventos, comunicação, ativações, produções. Faro. Onde ideias se tornam experiências e ponto. Faro.